Pessoal, domingo, 7h05 da manhã, estamos de saída agora para Barcelos, Amazônia. Essa semana iremos entregar um importantíssimo equipamento turístico, que é um aeroporto, Eduardo. Conectividade, o centro da Amazônia brasileira, conexão para todo local. Isso sim é um equipamento que vai gerar muito emprego e desenvolvimento no turismo. Com certeza, ministro. Além disso, também vale ressaltar que tem parques que estão dentro das suas concessões. Já sendo feitas nesse momento, né? Anavilhanas, Jaú. E é uma maneira que você tem de preservar, porque você entrega aquilo dali para a iniciativa privada explorar de maneira sustentável. Claro. E qualquer coisa feita fora dos parâmetros, ali está a fiscalização também para corrigir. Então, certamente, é uma satisfação fazer parte disso tudo. Nosso país tem a maior biodiversidade do planeta e esse governo está indo aonde as coisas realmente acontecem, que é na ponta. E vamos dar ao turismo a oportunidade de ser tão importante no vídeo brasileiro quanto há no negócio. É isso aí. Um abraço e tudo deus.